Boas pessoal eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal hoje vou reagir ao tio Orochi pela primeira vez e neste título do vídeo que eu irei reagir vem escrito pessoas fingindo ser idoso no Facebook e se você já se interessou pelo tema e gosta do tio Orochi deixe aqui embaixo subscreva-se ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição para que eu não me segue lá no Instagram começa a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestões e dizer que o meu Instagram estará a passar aqui na tela e vai lá na descrição lá também estará o meu Instagram e o link do vídeo original do tio Orochi e sem mais delongas bora a publicidade do canal Olá você gosta da música moçambicana recomendo a música do cantor é o príncipe a sua música é intitulada eu não vivo sem ti para quem sofre de amor recomendo que vai assistir esta música no seu canal link aqui na descrição e se puder subscreva-se e diga a música que veio por mim e ouçam o trecho da música E aí pessoal já que convide dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar eu irei dar minhas ideias e sugestões Bora aqui ver o que Orochi vai falar galera Fala pessoal sejam muito bem vindos ao vídeo de hoje o vídeo de hoje é um vídeo estranho vocês me mandaram nas redes sociais um grupo onde o vídeo estranho vocês me mandaram fingimos ser idosos confusos com a tecnologia um grupo do facebook onde as pessoas fingem ser idosos confusos com a tecnologia na verdade não precisava ter explicado que o nome é bem autoexplicativo então é isso que a gente vai ver hoje o grupo onde as pessoas fingem que é velho porque a humanidade é de fato uma dádiva de Deus para mostrar para vocês como é que funciona o grupo apesar do nome ser bem autoexplicativo eu vou dar alguns exemplos vai ter missa hoje ninguém falou nada Jesus abençoou aí hoje tá escrito erradamente hoje é com G e pois com J não hoje é com J e pois com G de gato João a graça de Deus querida amiga vamos encontrar lá beijo é assim assim que velhos conversam na internet é assim que funciona esse grupo vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui alguma coisa engraçada talvez o marcon que está já tenha feito vídeo disso ou vá fazer porque o marcon que está vive no facebook parece que tem 65 anos de idade vive no facebook que zoeira Orochi gente não faça isso por favor mas eu não tô copiando ele tá esse grupo é bem conhecido aparição real meu Deus anjos lutando ao lado de Jesus enquanto a besta olha com maldade tentando tirar a vida de inocentes os sinais estão todos aí não é montagem Deus é maravilhoso glória amém Jair Messias Bolsonaro nosso capitão Brasil 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 flor flor Deus acima de tudo todos todos robson avisa cara não marcou as pessoas sensacional cara muito bom puta que pariu Jesus tá voltando da tá limite esse aqui não sei como escreveu escreveu tudo junto sei que é isso personificou velho que não tem barra de espaço no computador Uau que lindo isso muito real Deus tá voltando pior que as pessoas tão sendo bonzinho até porque velho fala muito pior que isso aqui você entra num grupo de velho cada 10 comentários você entende 4 amém quanta emoção Deus é lindo eu acho eu acho eu acho eu a beijos esse aqui é o velho que também escreve tudo com caps lock mas esse tem mano Orochi vem aqui falar dos velhos ele não deveria estar fazendo isso ele é um jovem ele deveria estar falando dos jovens escreveu erradamente não dos velhos os velhos não merecem isso roxi a the upgrade ele utiliza em motos e ele manda beijos no final da frase esse é um padrão você vai ver bastante em falas de velhos. Amém Deus, abençoe nosso messias presidenete salvador do brazol Jair messias Bolsonaro, salvador do brazol eu acredito que bucetenário que boas bucetenário é um enviado de Deus pra nos proteger é um enviado de Deus esse aqui já é outro nível de velho que manda muito emote, é muito emote você não tem noção, que Nossa Senhora cubra ele com um manto sagrado e sufoque amém é um velho meio bonzinho e fingido é isso que vai dizer ele agora passivo agressivo ele quer que Deus proteja e cubra com um manto sagrado, mas ele também quer que sufoque é o velho passivo agressivo bença irmãos e imas o cão tenta diariamente nos derrubar mas o poderoso senhor, dono do ouro e da prata e de todas as coisas desse mundo, nos protegerá sempre aleluia, beijos como eu te disse, beijos no final de toda a frase tem que ter as vezes uma separação aqui por um ponto final e não por um espaço tem que ter também é isso aí sem, Jesus, não, somos, nada eu amo Jesus Deus, Emmanuel amene de Israel laxarararara ó anjos joinha, joinha, joinha anjos ó, joinha, joinha, joinha flor é o fim dos tempos na verdade tem ponto final então é é o fim dos tempos beijos, beijos, beijos flor é isso aí é o fim dos tempos é o apocalipse aí o melhor emote pra representar essa situação beijinho, beijinho, beijinho amigo genericamente analisando o Roche sabe bem julgar as pessoas mas ele já parou pra se julgar olhem eu e minhas amigas muito diversão eu uso MD eu uso MD fala pessoal seja muito bem isso o que que é isso de MD galera digam aqui nos comentários o vídeo aqui voltou do nada sozinho o vídeo aqui do nada mas digam aí o que é isso de MD eu e minhas amigas muita diversão eu uso MD eu uso MD caralho que sensacional vamos todos entrar nessa campanha eu uso MD aí tem essa pessoa aqui que mandou um emote beleza um emote aí então outro emote beleza outro emote aí então outro emote aí então outro emote e esse é o padrão de velho dos emotes ele não se comunica com palavras ele utiliza apenas de emotes porque pra que escrever se você pode usar emote tô certo ou tô errado imagina só a gente deitado nessa pista gigante hein Suzana a melhor parte é isso aqui velho ele não marca a pessoa velho nossa mano esse grupo é perfeito as pessoas imitam muito bem os velhos esse grupo as pessoas imitam mais bem os velhos do que os próprios velhos parece o João meu neto que delícia Deus não gosta de sujar a comida que ele nos dá sobremesa que eu fiz para meus netinos Enso e Valentina peguei a receita que ele está no grupo da igreja obrigado irmã Nilça esse aqui não teve toda gente falha o herrê humano mas ele não deveria estar fazendo isso com os velhos mas acho que o grupo não é de velhos ou quem escreve isso são genericamente pessoas apenas escrevem como se fossem velhos mas eu acho que os velhos não escrevem assim e eu não quero dizer que esse vídeo está errado não teve graça tá não estou rindo tá vendo eu rir não porque não teve graça entendeu melhor essas piadas aqui para me agradar para agradar meu dia o que que porra é isso aqui deixa eu ver isso aqui para de se mexer por isso que eu não uso o facebook a tela fica se mexendo sozinha olá amigos do grupo olha que coisa linda acabei de fazer para a casa nova do meu neto olha essa tela se mexendo cara facebook vai se fudir Robson Arnaldo aceita encomendas para qualquer móvel e objeto da sua casa porque nesse frio até os móveis sentem frio né esse aqui é outro padrão de velho é o padrão velho nível 64 esse é o padrão de velho que conversa colocando os emotes no meio da frase para representar o que ele está falando e ele faz crochê o velho que faz crochê ele já ganha uns 15 levels a mais ele fez crochê no ventilador ou seja os velhos tem nível por nível tem uns velhos que escrevem mais bem outros que põem um emoto no meu descrição e tem muitos velhos tem muitos níveis de velhos segundo o teu roxo velho nível 64 com 3 resets homem fazendo crochê esse mundo está perdido lindo Deus maravilhoso isso que é legal também dos velhos tudo que existe tudo que ele vê na internet significa que Deus é maravilhoso você entrega beijos amigo Vitor muito legal sua dedicação pelo seu neto Maísa grávida apresentadora aparece com barriga e acalma fãs já abortei galera esse mundo está perdido senhor melhor ela é mote rindo aqui na frente é a mãozinha meu Deus que grupo sensacional amigos do face que linda essa botinha de crochê vou fazer igual se sentindo apaixonada esse crochê lá no Brasil eu já usei muito essas minhas esse aqui é o velho nível 200 ele usa roupa de crochê sensacional o roxo acha que os velhos tem os seus níveis esse é o nível 600 já tivemos o nível 200 receita beijos passa a receita da bota de crochê por favor Maísa Silva realiza sonho de criança faz tatuagem e coloca piercing sempre quis misericórdia o mundo está perdido mesmo é igual que Maísa sempre estava nos bagulhos de velho é como se a Maísa fosse o próprio Lucifer o próprio anticristo na terra esse tal de piercing não é de Deus filho da puta pare de si caramba não estou conseguindo um pouco de diversão nesse face não estou me divertindo no face porque essa rede social é assim até hoje os caras não consertaram isso até hoje meu cachorro toby lindo Deus abençoe criatura de Deus que benção nossa muito lindo sem flor ET satanás eu tinha um parecido pena que morreu de velho lindo preciso comprar óculos novo homem mulher homem proteção mulher base qual que é o sentido dessa imagem pior que essa imagem é realmente repassada mas eu nunca entendi isso aqui porque como assim meu neto o Valentino recebeu isso no zap cuidado é um vírus Jair Messias Bolsonaro manda o pauzão logo aí duvido isso é coisa do patê pra diminuir o nosso capetão tá amarrada em nome de seu meu Deus Jair Bolsonaro porque a conta é verificada não sei sei lá eu não sei eu não sei o nosso presidente não faria isso vírus o dia que você vê o Bolsonaro pedindo foto do pauzão pela dm do insta é vírus não clica que é vírus nosso presidente Jair Jair Bocetossauro não pediria pausão na dm pra ninguém eu vi no zap é fake enviar isso não ser de Deus tudo culpa dom pete isso é tudo culpa dom pete é o fim dos tempos apocalipse tá na bíblia quer dizer é o fim dos tempos apocalipse tá na bíblia todos os velhos falam gritando na internet não importa a idade do velho ele vai falar gritando na internet Bolsonaro pelado opa achei que aqui fosse o Google Imagens muito obrigado por assistir esse vídeo eu passei bastante raiva com o Facebook porque essa coisa é toda lagada mas enfim muito obrigado por acompanhar espero que você tenha se divertido se você quiser entrar lá no grupo vai fingir que você é velho também eu acho que todos são bem-vindos eu não tenho certeza mas eu acho que todos são bem-vindos lá na verdade eu não li as regras então você vai lá e li as regras do grupo muito obrigado espero vocês em um próximo vídeo e é nóis e aí pessoal este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado reagir ao tio Orochi pessoas fingindo ser idosos no Facebook e caso você queira ver o vídeo original link aqui na descrição vai lá e veja e diga pro tio Orochi que veio por mim é nóis tamo junto